Música Um ambiente para crescer, se desenvolver, fazer amigos, vivenciar histórias inesquecíveis. Um lugar chamado escola. A primeira infância é uma das fases mais importantes da vida de todos os seres humanos. É neste período que a personalidade é formada. Depois da família, o primeiro contato que a criança tem com a sociedade é na escola. Ajudar o pequeno de zero a seis anos de idade a se desenvolver em todos os seus aspectos físicos, emocionais, intelectuais e sociais é fundamental. E tudo isso de uma forma lúdica e prazerosa. Minha escola começou de um sonho de criança. Quando cheguei, vim para cá, para São Paulo. Chegando aqui, eu queria de todo jeito, eu estava com sede de dar aula, com sede de tudo, né? Muito jovem. Daí eu abri a minha escola sem nada, sem nada mesmo, sem ajuda de ninguém, sem nada. Em uma semana eu tinha quatro crianças. Aí, depois de quase seis meses que eu abri em julho, em dezembro eu já estava com quase 120 crianças. Tornar os alunos cidadãos íntegros, capazes de dominar e desenvolver suas habilidades e competências. Esse é o objetivo da escola, que se consolidou no mundo educacional há mais de 30 anos. A educação infantil é a base de tudo, né? O que a criança aprende na educação infantil é que ela vai levar para a vida dela inteira. Então a gente tem que ter essa preocupação com a criança de formar principalmente o social dela. Ela não formar a criança só em questão conteudista, mas formar toda essa questão social, toda essa questão emocional. A escola tem que se preocupar com isso, porque isso é a base do que ela vai ter para poder levar para a vida dela inteira. Oferecer um ambiente lúdico para que os pequenos desenvolvam a criatividade, independência e virtudes, como o altruísmo e responsabilidade ambiental, é de suma importância. Nós temos uma pedagogia totalmente diferenciada, uma proposta pedagógica totalmente diferenciada, porque aqui na escola nós trabalhamos com salas ambientes. Então nós procuramos trazer para a criança uma educação cheia de significado, cheia de valores que ela pode levar para a vida. Nós aqui não trabalhamos com nenhum tipo de sistema de ensino, com nenhuma apostila, porque o que nós queremos é que as crianças tragam aqui para a escola quais são as necessidades dela. Nós queremos saber da bagagem cultural da criança antes de formular as nossas aulas. É brincando que os pequenos aprendem. Para além da apostila pedagógica, aulas diferenciadas como judô, taekwondo, balé e literatura infantil, também compõem os aprendizados. Bom, falando da minha disciplina, que é a educação física, eu vejo que é de extrema importância, porque como base a minha disciplina ela trabalha o desenvolvimento motor, físico, cognitivo. Então vai ajudar a criança em estratégia, vai ajudar a criança no lado afetivo. E na prática, como eu sou ex-aluna dessa escola, e hoje trabalhando com as crianças na prática, eu percebo que realmente essas atividades extracurriculares, como é a minha disciplina de educação física, ela vai ajudar muito a criança a desenvolver integralmente. As crianças de hoje são o futuro de amanhã. Para a escola, desenvolver a curiosidade do aluno é a melhor forma de despertá-lo para o saber. O Lúdica é uma ferramenta importantíssima na educação infantil, porque a criança aprende com tudo aquilo que já faz parte do cotidiano dela. Jogos, brincadeiras, e aprender brincando é muito mais divertido, muito mais fácil para eles. E quem não gosta de brincar? Música 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 Legenda Adriana Zanotto